Fala a verdade, você tá louca! Fala a tua mão, tá muito louca, ela não tá louca! Não tem como, não tem como dizer que não tá louco! Imagine, Brasil, Brasil, é seleção brasileira, Coringão, Brasil, olha lá, tá todo mundo feliz, todo mundo se alugando, olha, é muita loucura! Todo mundo, não tem como dizer que Coringão não é o melhor time do mundo, é palhaçada dizer que, não, Coringão não é o melhor time do mundo! Olha lá, olha esses caras tão loucos, tá todo mundo doido! Tá todo mundo doido! E esse aí tá mais doido, olha! Olha lá, olha o tipo dele, tá muito doido, 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 doido!